Max, o poeta é em coisa séria. Poesia jornalística ou repórter poeta? Você decide. Se inscreve no canal. Mais uma reclamação, hein? Viaduto. É isso mesmo, a coisa aqui é de verdade, tá? Avenida General, cuidado. Viaduto perigo. Viaduto na Avenida General. Em SP1, reclamação. Se desabar, será fatal. No seu teto, bate o caminhão. Avenida General, cuidado. Viaduto perigo. Viaduto da Avenida General. Em SP1, reclamação. Se desabar, será fatal. No seu teto, bate o caminhão. No Zona Oeste da capital. Lá embaixo, do viaduto. Avenida Pacaembu. Quase no chão. Perto de casa, no meu quintal. Região de muita tensão. Estamos de olho, meu povão. Avenida General, cuidado. O viaduto perigo. Será fatal. O desastre falado. Quem arrumará, meu amigo? Max, o poeta.